Tá fodido Caralho, cadê ele? Caralho Caralho Não é o que é essa vez Então eu não me abri Caralho 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 Agora eu estou te vendo Espera, eu não estou vendo Você ainda está vivo? É isso dele, eu não passei aqui E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?